O gado está chegando na tradicional Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. Antes da gente continuar com o vídeo pessoal por bondade, deixe o seu like, o seu comentário também, para que o YouTube possa recomendar o nosso trabalho e assim a gente venha continuar com o mesmo. Não esqueça, deixe o seu like, o seu comentário também. Para chegar à Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas, é muito fácil. Você está vindo, por exemplo, de Caruaru pela BR-104, chegando no trevo de acesso à cidade de panelas. Você vai entrar à sua direita e virá até a Vila Boca da Mata. Em Boca da Mata, você pegará à sua direita uma estrada totalmente pavimentada e finalmente chegará na Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. A partir de agora, então, senta o dedo no like. Vamos conferir os preços. A feira do dia 10 está pegada, pessoal. Aqui um gado topado, né, Robertinho? Um gado bom, bom mesmo, olha, tem esse boi graúdo aqui pedindo nele cinco mil, um boi com vinte arroba. Cinco mil quanto? É, e tem uma pedida, e tem um, vai ajeitado. Um boi graúdo. Olha o boi, é caçado! E esses bezerrados aqui, ó. A boi. A boi. Tem esses bezerrados aqui a dois setecentos. E tem uns maiores aqui a dois e novecentos, que nem esse aqui de brinca. Tem essas outras daqui a dois e quinhentos. Esse garrotado aqui, pintado aqui do pescoço, pintado, três mil contos. É um gado com preço. Se for interessar, é vir no curral de Tordineu. Vou ligar para o 9816-5350. E tem um arrumado, tem um ajeitado. É uma garroteira topada. É uma garroteira topada daqui do pacho mesmo, da região da gente mesmo. Não é gado de feira, não. Pode ver que não tem nenhum cortado de caminhão, não. Da fazenda de brejinho. Tem um ajeitadozinho, né? Tem um ajeitado. Tem um caixinha aqui, ó, que é um garrote bem alinhado. E ninho nele, dois mil e setecentos, um garrote desse. E tem um de vender. Repete o contato. É o 9816-5350. Quem quiser comprar, pode ligar. Pode ligar, viu? Pode ligar, que a gente está tendo na hora. O Vanderlan escolheu o gado abido. Aqui está uma seleção da hora. Tá, tá, Campos. Hoje está de luxo, de verdade mesmo, hoje aqui. Olha. Vai, vai. Aqui tem quantos? Aqui nesse curral aqui tem, no lote hoje aqui tem 15, né? Tem oito aqui com sete aqui do outro lado. Mas eu tenho nesse padrão aí, eu tenho, o carro precisar de 40, bezerro 35, eu tenho nesse mesmo padrão aqui. Aí. O caminhãozinho da gente é pequeno, né? Aí traz só o que cabe, né? Aí tem em casa. Olha esse bezerro. Tá de quanto, quando é lá? Olha, todos os 15, se for os 15, a 200, pra escolher a 200, pra escolher, porque pra escolher é tirar assim, né? Tira assim, tira que nem o carro que tem aqui, ó. Pra escolher a 200, 300. E o cabo é precisando em quantidade, vai aumentando a quantidade, nós vamos baixando o preço. É, e tá um gado bem cuidado, né? Tá bem cuidado, acima de 10 cabeças nós dividimos o frete, viu? E dá tudo certo. É um gado testado. Tá um pouquinho sujo que vem o caminhão, né? Vem a viagem. Tá tiradinho da fazenda essa semana, tá estranhando o povo aqui ainda. Mas é um gado tranquilo. Gado tranquilo, um gado bem apartado, não tá com aquela gordura demais, ó. Isso aí vai só aumentar. Aquele gado gordo demais, aquele ali é leite, sabe como é já, né? Aí tem que descair um pouquinho pra poder crescer, né? E a outra tá aqui, desse outro lado aqui, ó. Mas é a mesma qualidade aqui, ó. Mesma qualidade aqui, ó. Acaba precisando aí de uns 35 ou 40 desse aí, eu tenho nesse mesmo padrão. E tem uma menor também. Tem uma menor de 1.800. Tem uma menor do mesmo gado aí. Tá de quanto? A 2.100 toda, a 2.300 pra escolher. Pessoal já tá comprando aqui, né? Já tá. Tão olhando aqui, né? Comprando, não sei se vão comprar não, mas tamo olhando. Esse, na verdade, eu acho que é o desejo, né? É, é. É o desejo das pessoas. Qual o contato? É o 988-780735. DDD 87. Tem um ajeitadozinho, né? Tem, tem, tem um ajeitadozinho. Acaba quiser em quantidade, a gente vai, vai aumentando a quantidade, nós vamos baixando o preço. Ô, rapaz, tá aparecendo a nossa rifa, viu, Vanderbilt? Já, pô, já baixou o preço da rifa. Agora vai, viu? Agora vai. O Acaba compra três bilhetes e paga um. Olha aí, tá vendo aí? Era 15 centavos, agora paga cinco. É, cinco centavos, é. Vamos ajudar aí o canal aí, ajudar o Campos e o rapazinho, a cadeirinha de roda do rapazinho, pra ficar tudo certo. Vamos ajudar aí, pessoal. Vamos comprar aí. Só tá faltando 20% agora. Se Deus quiser, dessa semana pra outra aí, vende. Se Deus quiser. Ah, cinco centavos, né, Vanderbilt? É, é. Tá barato demais. Terminar pra nós sortear. Tá feito o gado, né? Vamos comprando aí pra ajudar, viu, porque eu acho que o carro já é meu, que eu sonhei ganhando essa rifa. Olha aqui, rapaz, Vanderbilt tá de olho, é no Fiesta, pessoal. É. Ele foi totalmente revisado. Tá um carro de luxo, viu, Vanderbilt? Tá, tá, tá. Tá bonito, viu? Bonito, bonito. Zeradinho, zeradinho. Pneu zero, fiz o motor, fiz tudo dele. Tudo, 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 tudo. Quem comprou, quem comprar vai levar um carrinho pronto e preparado. De procedência, né? É, de procedência. Até porque eu fui o primeiro dono dele, rapaz. Pois é, único dono. E a cadeirinha de rodas do menino tá garantida. Ah, graças a Deus. Então agora é cinco centavos, Vanderbilt? Cinco centavos, vende ligeiro. Bora cunha aí. É. E quem quiser gado com Vanderbilt? É, e quem quiser gado com preço, liga pra gente. Repita só o contato. É o 988-780735. Tem um gado aí de 2,100, gado nessa mesma média de qualidade e tamanho. E tem um gado 1,800. É os pequenos. Os pequenos. Agora pequeno com qualidade, né? Com qualidade, é. Pode ligar, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção toda. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. É gado bom e barato. Essa é a pegada, né, Carlos? Essa é a boca, pessoal. Tem 10 aqui hoje, 10 graúdos. Tem 3 de cor. Tem aquele preto lá, aquele graúdo. E esse caixão, tem 10 garrotas que vai vender com preço. Tá de quanto? 3,200, eu pedi nela. 10. Um gado fechando atroz, 12, 13 arroba. E tem uma bezerra pequena também aqui, aí, Cid. Olha aí. A gente tem uma fêmea. Tem outra fêmea, outro bezerro em Cid macho aqui, ó. Cid. Tem outra bezerro em Cid também aqui, é macho. Olha o que é bom, é. Eu pedi os machos. Daquela eu vendi já. Olha aqui, olha. Olha. Tem um gado graúdo aí. Olha. Cadastro. Olha, tem um gado graúdo, é. Tem 10 assim. 10, do ela é 3,200. E os pequenos? Os pequenos tem todo preço aí. 2,200 e 2,800 tem todo preço. Aqui, esse preto tem menos. Só o que eu falo aqui. Aqui. Esse preto tem menos 2,10 também. Esse preto tem menos 2,10 também. 10,000 graúdo. E eu tenho 15 bezerra fêmea, né, lora. Branquinha, linda. Fechando a seta rouba. Doé lá, 1,750. Boa. Qual o contato? 8,1, 0,6, 26, 70. E ainda tem o... Tem o Chorim. A gente tem o outro burral. É minha lá. Depois, se ele quiser lá, a gente vai lá pra mostrar. Quem quiser, pode ligar. E quem quiser, pode ligar. E vem, pessoal. Hoje tem o torreio de bola. Vamos afinar o torreio de bola hoje. E sábado é festa de bola. A grande festa. Eu creio que não tem feira aqui, não. Eu creio, né? Eu mesmo não venho nenhum. Porque a festa de bola não sabe. Pro domingo de manhã, ninguém... O pessoal vai estar ressacado, né? Vai estar ressacado. E todo ano não tem nada. Quem quiser vir, tá à disposição. Agora eu mesmo não venho nenhum. Se alguém quiser vir pra aqui, domingo, pode vir. Começa quinta-feira, né? A festa da igreja. Seja feita, tem um leilhão aqui no bola. E sábado é a grande festa. É muita festa, né? É festa tapada aqui no bola. E já tem hoje de novo. Hoje tá tendo já hoje. Já tem festa. Agora, agora. Tá tendo torneio aí já, do bola. E a tarde final depois tem banda. Então, bora brincar, né? Bora brincar. Daqui a pouco começar. Olha lá, Brasil. E bora vender o gato, pessoal. Olha. Essa coisa linda, olha. Aqui é capa de revista, hein? Essa coisa linda aí. Rapaz, vou fazer até uma foto aqui, gente. Olha lá. Aí. Olha aqui, Brasil. Aqui é o capa de revista, hein? É topado do Brasil. Extra, 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 extra. Repete o contato. 81062670. Pode ligar. Pode ligar. Fala, meu amigo. Avacada é com preço. Só que o cabelo não sabe botar. Botou o preço aqui, né? Tem cinco vacas paridas aqui para vender a R$2,500. A R$2,500? A R$2,500. Aliás, tem nove. Tem quatro ali. Tudo parida. De quantas crias? Tudo primeira cria. Primeira, sei que já de segunda para cá, no vinho. Olha. Tudo no vinho. Olha o vinho. Misturado aqui, do Zezinho bom. E acompanha as crias, né? É, pô. Tudo paridinho. Do Zezinho bom. Do Zezinho belas aqui. Eu ia retirar, botar as novas no canto e só, que os filhos delas. Entre três machos e duas fêmeas. A R$2,500, sua habilidade. A R$2,500. Tudo novinho. Sem novas, porque está tudo misturado aqui. Eu ia botar no curração, mas não tem jeito. O gado continua com preço baixo, né? Preço não é barato demais. Mas a vaca dessa já foi R$3,500, R$4,000, né? Já tinha parida assim. Hoje é R$2,500 e tem ainda um choro grande. Choro de menino pagão. É, a partir de R$1,400 tem bezerra aqui, ó. R$1,600. Alô! Qual o contato, senhor Bediens? É 8249-1711. Quem quiser comprar... Pode ligar, tem novaca. Tem quatro ali, com cinco novas, tudo parida. R$2,500. Pedindo a R$2,500. Tudo novinho, tudo novinho, no avô. Tudo novinho. O seu nozinho tá com garrotinhos aqui, pessoal. E quer ver, bom tá o preço, né, seu nozinho? Tá bom, aqui não ajeita o preço aqui, né? Tem quantos? Tem sete garrotinhos aqui. De quantos, seu nozinho? Essa é a R$2,300, tem preço de vender ainda. Mas acabou subindo, né? Acabou, tem garrota também com nova roupa aqui, ó. Tá sobrando. Um gado do pasto, tudo vacinado. Tudo vacinado. É garrota, é garrota mesmo, hein, Renan. Um gado manso. É um gado manso, um gado arriado. Um gado todinho arriado. Não é que o pessoal não quer, mesmo. Aqui tem preço, tem, sabe? Ainda tem o ajeitado, sim, senhor. Tem o ajeito ainda aqui, ainda. Pra vender barato, a gente barato. Qual o contato? É 981-97-6880. Quem quiser comprar um gado bom e barato, hein? É um gado, é um gado crioulo, sabe? O pessoal só quer melhor, mas é um gado crioulo, mas é um gado manso, um gado bom, viu? Mas aqui é um gado crescedor. Um gado crescedor, um gado que tá crescendo. Tá precisando só de comer pra crescer. Pode ligar. Pode ligar aqui nessa rede aqui, viu? Se o povo faz dois boi baratos. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. O Garrote é capa de revista. Ele só não gostou de ser filmado, já. Foi, ficou meio tímido, cara. Mas é manso todo. Bom. Bom é mansinho. Tá de quanto? 4,200, cara. Agora é uma lápa de garrote. É. Tem ele e o paredele aqui. Mansinho também, esse branco aqui. Bem mansinho esse aqui também. Esse aqui é manso. Desculpa. É branco. Esse é manso, capa. Tá de quanto? Também. A parede é o pessoal de 500 na parede. Mas destaco, vem do um, vem dos dois. Do mesmo jeito. Tem o achoritadozinho. Tem, tem o chorinho, tem o chorinho. Todos eles. Tem três, capa. Tem esse aqui. Esse. E esse outro boi aqui, capa. Vai vender os três por três mil. Os três. Tem essa outra parede. Mil reais, né? Ah, mil reais. Tem essa parede aqui por três. E esse aqui, mil e quinhentos. O preço. Garrotão. Até amimou ali o pessoal, né? É. Precinde mil contas, né, Jair? Mil contas. Tem três aí por três mil. Preço. Qual o contato, Jair? 8, 2, 5, 2, 0, 1, 40. Não faz aqui, vou te contar. Não compra quem não quer. Exatamente. Tem preço. Barato é. É. E eu queria você mandar só um abraço no meu tio Sebastião lá no Caipaulista. Que ele é seu fã da TV mesmo. Olha lá. Olha o Garrotão como é mansinho. É manso, manso, capa. Manso perdido. Olha. O bicho chega. Manso, manso. É manso, manso. Manso, manso. Não é todo. Tem que fazer não. Olha. Aí tá gordo. Vai com as arrobas, Jair. Ô, capaulho, eu quero 18 arrobas nele, capaulho. Mansa, mas bem novinho. Um bezerro, bem novinho. Você vem na arroba, não? Não, eu gosto de vender mais em pé, capaulho. Tá bom estar no meio de uma vacaria, que é manso e muito jeitoso. Muita raça. Repete o contato, Jair. 8, 2, 5, 2, 0, 1, 40. Pode ligar. Pode ligar que está sajando todo jeito. O nego arrumou uma junta que eu vou te contar. Dois bois de carro aqui. 2.400. 2.400. É o que é barato. Mansinho de carro. Mas há 1.200. Há 1.200. É o que é barato. Quem quiser pode procurar negro de cruze. Troco, rendo. Só não troco num cavalo. E num carro, nem numa moto. Mas num outro boi eu troco. Numa raca gorda. Quem quiser pode procurar negro de cruze. Repete até numa galinha, né, né? Troco numa galinha. Se o cara tiver uma galinha pônei, eu troco. Troco. É. E tem outro aqui, cão. Olha o que é barato aqui, cão. Olha, cão. Olha o boi com 11 arroba por 2.500. 11 arroba. Olha o que é barato. 11 arroba por 2.100, ó. Eu quero ver mais barato mais do que eu. Quem é que tem hoje aqui. Preço de torar. Preço de torar. Acaba de cachoeirinho, é barato. Quem é barato é eu. O boi desse com 11 arroba por 2.100, eu entro por 2 ele. Quem quiser pode procurar negro de cruze. E tem os outros aí, que é a 1.500, né? É a 1.500, é nozinho. Olha aqui, pessoal. 1.200 conto. É, 1.200 conto. 1.200. Tem um chorinho, né? Tem um chorinho ainda. Tem um chorinho. Quem quiser pode procurar negro de cruze. É isso que eu vou te contar, né? É, se eu não vender eles hoje, amanhã eu tô com eles na feira de cruze. Mas Deus quiser eu vendo. Isso aí que é barato. Oi? Oi? Quero ver mais barato mais do que esse. Manso de carro, ó. 2.400 conto. E 2.000 conto ali. É, e 2.000. Aqui, ó. 11 arroba. O curral tá cheio. Hoje tem até boi, né, rapazinho? Tem até boi. Tem uma roquinha parida. Hum, tá de quanto a vaca parida? 3.500. Ainda dá uns 4 litros de leite. Mas ainda produz um leitinho. Produz um leitinho. Mansa. Mansa garantida. Parida com a bezerrinha. De quantas crias? Terceira cria. Tem essa buchuda aqui. Segunda cria. Vai ser a segunda cria, ó. 3.700. 8.5 de bucho. E tem uns bezerros aqui pra vender. 3 bezerros. Um roxo e dois amarelinhos. A 1.500. A 1.500. A 1.500, é. E as bezerras, a 1.600. Tem 3 bezerros pra vender. A 1.600 conto. É preço de torar, né, rapazinho? Preço de torar, é. Barato é na feira. E tem o ajeitadozinho. Tem o chorinho, tem o chorinho ainda. Aquele boi, ainda dá quantas arrobas? O boi lá é umas 11 arrobas. 3.300. A pedida. E ainda tem o chorinho. Gado com preço? Com preço, gado com preço, é. Quem quiser comprar pode vir pra cá. Pode vir pra feira do bola todos os domingos. Nós estamos por aqui. Aqui, gente. E a vaca tá ali bem mansinha, né? Bem mansinha, mansa. Mansa pode entregar uma criança pra tirar o leite dela. 3 e? 3.500 a pedida. Ainda tem o chorinho. Aquela coisa, o caba não tem a medo da pedida, não, né? Tem a medo da butada, né? A butada, que é a bocada. Tá aqui, pessoal. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A gente continua direto do Bola. Aqui, só no Vilhas. Só no Vilhas de primeira. Qualidade, né? Qualidade boa. 6. Qual a pesar de escada? Nova Rua, Bonteira Outra. E que vê bonta o preço delas. É. A 2,100. Mas a 2,100. É. A 6. Preço de bezerrinha, né? É verdade. E ainda tem a... Boa ajeitadinha. Tem que ter o ajeitado, né, patrão? Se não tiver, não dá negócio. E o pessoal continua no chororô, né? O chororô da gota escada é mais do que menino novo. E o gado, barato? Barato. Ninguém nem quer. Interessante que até chovendo tá, né? Tá. E o negócio parado. Qual o contato aqui, patrão? 81, 31, 42, 89. Aquela ali também é minha. Não, meu amigo. Depois, se quiser que eu... Tá de quanto aqui? Isso aí? A 2,350. Tem preço de vender. Boa de luxo. Aqui são machos. É, 5 machos e 6 fêmeas. 11. Se for os 11, a 2,150 vão pelo outro. Preço de vender, não vem da menos. Preço de torar. É. O eixo do carro de boa. É verdade. Repete o contato. 81, 31, 42, 89. Pra falar com o Kuka. Pode ligar que o preço é... Não tem igual não, né? Não tem nenhum. E de qualidade também. Qualidade. Coisa boa. Quem quer comprar gado de qualidade pessoal, dá uma olhada nesse gado aqui. É, o Val trouxe um gado que eu vou te contar, né Val? É, boa. Boa de casa. Limpa de ferro. Primeiro ferro de quem comprar aí. É, talpada. Feio de boi puro. Como diz no popular, dá pro gasto. É, boa. Boa de luxo. Boa. Tem quantos? É, 10 bezerro branco. Esse gado de cor não é meu não. É do menino ali. É só o meu, só 10 bezerro. Eu peço a 2,800, né? Boa. Essa de cor não é minha não. É de crescita. Só o gado não é louco. Filhotinho. E aqui é da fazenda São Luís? É, de casa. É cria de casa aí. A gente cria. Passa o contato, Val? É, o contato é na feira. Quando o papai do céu permite, a gente chega por aqui. É, tem o ajeitadozinho. Tem, tem o preço. A gente ajeita o preço aí. 2,800. 2,800 o preço. Qual o pesado desse gado, Val? Pra um gato nova rouba aí. Nova rouba. Boa topada. Aqui, gente. Quem quiser comprar, tem que procurar o Val. É, desse jeito. Tô por aqui. Você está acompanhando a tradicional Feira do Gado da Vila São José, o Bola de Panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Pra que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like, o seu comentário também. A vacada é topada. Aqui é de luxo, né, Zé? Parece que é de luxo. Parece que o gado é bom. Tem quantas? Tem seis. Tem quatro solteiras e duas paridas. Tem elas que estão bem amojadonas já. Tem elas aí no meio. É um gado tranquilo. Tranquilo, sossegado, sossegado. Tudo em primeira cria. Só tem segunda cria e as duas paridas. As outras são tudo em primeira cria. Muito boa, muito boa. Um gado muito bom. Um gado com muita raça. Filho de boi puro e vaca puro. Só não tem documento. Mas é desse jeito. E as crias vão te contar, né, Zé? Dá uma olhadinha pra você ver como é que é. É desse jeito. Parece que foi feito na mão, que nem em pote. Oh, rapaz. É gente olhando tem. É gente olhando tem. Acabou de ocupar, mas não tem nenhum negócio, não. O chorinho ainda foi pequeno. Foi pouco, foi pouco, foi pouco, foi pouco. Mas é assim mesmo, né? Com paciência. E estamos aqui na feira batalhando. Até o dia que Deus permitir, vamos batalhar, né? As de quantos, Zé? As paredes é as seis mil e as solteiras é cinco, quatrocentos. Eu peço pela outra. As quatro. As paredes é seis mil contos. As duas criam, macho e uma fêmea. E as paredes é cinco, quatrocentos. As quatro. As quatro. Agora é na moda. Tem reprodutor também, né? Tem um garrote bom. Um garrote bom. Cinco e trezentos é o pecado. Agora tem primeira muda. Vou mexer com você, viu? Tem primeira muda, ele tem. É um garrote muito bom. Muito bom e o que eu gosto desse primeiro muda é pra ficar comenta roubo e gira. O que Deus quiser. Uma lápia de boi, né? Bom, 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 bom. Deixa eu dar uma mexidinha na novia pra você ouvir aqui, viu? Por favor. Está morrendo. Meu Deus do céu. Esse é um gado bom. Um gado muito bom. Um gado que eu não encontro nas filhas fácil um gado desse, não. Qual o contato, Zé? Não, o contato é só no Caracaxá mesmo. Só no sábado, no domingo, quando Deus permite, nós nos encontramos por aqui. E ainda tem um... Tem um cala a boca, tem um cala a boca. O ajeitadozinho, né? Tem um Caracaxá, tem a conversa, tem a conversa. Pode vir pra cá. Pode vir, bora, todo domingo nós nos encontramos, quando Deus nos permite, por aqui. Eu acho que passamana a gente não está aqui não, porque passamana tem a caminhada da fé em Cupira, a gente gosta de participar. Está tendo festa aí na região também, né? Está tendo, está tendo, no bola mesmo. Aqui também tem festa, né? Está tendo, no jogo aí, já vem uns dois domingos e três. Não sei se encerra hoje, mas está tendo um jogo aí. Parece que segue domingo ainda, viu? Parece que segue, né? Olha, pra você ver que eu não estou desatualizado. Mas é futebol o dia todo aí hoje, é fecha o dia todo. Quem quiser participar, venha pra cá. Venha pro bola. Festa aqui. Banda até de coco tem hoje. Opa, e tem gado bom. Tem gado bom, com esse. Tá aí, portanto, meu caro navegante, a tradicional Feira do Gado da Vila São José, bola de panelas. A feira acontece todos os domingos. Gente, se inscreva no nosso canal. Toque no sininho, marque a opção todas. Para que esse trabalho possa continuar, se faz necessário que você deixe o seu like ou o seu comentário também.